Coppel e a sequência de boas notícias é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar dessas notícias que acabam trazendo maior previsibilidade para a Coppel em termos de dividendos, de crescimento, de lucro e tudo mais. Bem-vindo ao canal Topeiações, já deixa o like aí nesse vídeo que ajuda ele a chegar a mais pessoas. Então vamos começar aqui primeiro falando bem rapidinho o que a Coppel faz em termos de EBITDA. Ela é uma empresa que gera e transmite energia, ela divide aqui dessa forma junto e também distribui energia em proporção menor a que ela comercializa energia. Então ela é uma empresa que atua em todas as pontas de energia aqui, né? Então ela é uma empresa bem diversificada, né? Então as boas notícias de hoje estão aqui mais focadas na parte de geração, que é uma parte muito importante inclusive da Coppel. A primeira notícia nós já havíamos comentado lá para o dia 10 que foi a relação da aquisição de ativos eólicos no valor de 1,8 bilhão, tá? Então foi uma aquisição representativa, uma dívida aí bem tranquila, ativos e ações de energia costumam conseguir isso, né? E o grande barato aqui é o valor de 1,2, a dívida aqui mais que te vale, né? O valor final aí do complexo eólico, né? Santa Rosa e Mundo Novo. Mas o grande barato é que ela consegue aqui trazer uma sinergia operacional com os ativos que ela já tem, então isso aqui traz uma eficiência extra, né? Além da relavancagem aqui de dois dígitos e a diversificação, que também é muito importante, ela poderia até ter posto um quinto item aqui, né? E vai trazer um tiro de dois dígitos aí no retorno aí segundo contas da Coppel. Então a gente vê aqui onde vão os ativos, estão aqui de vermelhinho o Aventura e o Santa Rosa Novo Mundo trazendo uma diversificação na matriz de geração da empresa que tinha muita hídrica, né? E vale destacar que esses dois ativos já estão em fase operacional, então eles vão aí agregar diversificação já no dia 1, né? E outro ponto interessante é que o Jandaíra, que estava aqui em construção, é outro ativo eólico que foi entregue, tá? Então ele foi entregue de forma antecipada pela Coppel, ela anuncia aí ontem, tá? Essa entrada aqui de forma antecipada e a geração eólica já está passando aí a 17% do seu portfólio. A gente tem uma empresa que vem crescendo significativamente na capacidade de geração eólica com os novos ativos e agora nós vamos também entrar nessa nova compra aí em breve, né? E ela tem a expectativa, então, em 2023 já está com 1,183 aqui em capacidade eólica, o que é uma excelente aí para a diversificação em termos aí de crise hídrica, né? Além dela já ter a distribuição, ter aí a transmissão, né? E todas as fontes aí que ela acaba tendo. Então ela é uma empresa que tem uma dívida muito, mas muito tranquila, né? A gente vê aqui 1,3 para uma empresa de energia e muito baixa. Você compara aí com outras empresas de energia, ela tem uma situação muito confortável e com essa selic alta não vai prejudicar ela e ela pode até, de repente, estar fazendo o que ela vai fazendo aí e investindo, né? Então, de repente, se tiverem aí pouca concorrência, ela vai nadar de abraçada com essa dívida aqui baixa. Isso aqui é um fator que pode ser um diferencial para ela aí nos novos leilões que vão estar acontecendo em diversas aí, geração, transmissão, já que ela está até de olho nas duas pontas aí. E falando da boa notícia de hoje, também envolve geração de energia, mais especificamente a hídrica governador Bento Munhosa, que é a maior da Copel, uma concessão que estava para vencer. Existe um enrosco, uma incerteza e começa a cada vez ficar mais clara em relação a isso. Então, essa, como a gente pode ver, é a maior geradora aqui da Copel. Então ela é muito relevante, muito importante. E o governo fixou aí em 1,8 bilhão a ortoga mínima para a venda da hidrelétrica da Copel. E esse é um importante passo para a estatal paranaense manter a concessão do seu maior ativo. Isso é uma novela que já vem se arrastando há um bom tempo, né? E agora parece aí caminhar por uma solução em 2023, provavelmente não está ainda a data definida. E o governo brasileiro, então, estabeleceu esse valor mínimo, que vai ser pago à União, observe isso, né? Pela desestatização da usina hidrelétrica Foz do Areia da Copel, tá? Essa Bento Munhosa aqui, a Foz do Areia, tá? Então é importante você entender que essa desestatização quer dizer essa subsidiária aqui, ó. Essa subsidiária vai, então, vender, né? Participação. E ela vai ficar aqui, provavelmente, eles não falam número, mas provavelmente vai ser 49, sei lá, 9, ou talvez 49% mesmo da Copel e 51, 50, alguma coisa da outra empresa, né? Que vai ser a majoritária. Existem alguns interessados. A Engie estava de olho, né? Pelas últimas notícias que a gente havia visto no ano passado. E como esse ativo, ele vence em 2024, provavelmente a Copel vai usar até o último instante, né? A concessão máxima, e aí ela vai no último trimestre de 2003 fazer aí esse leilão. Mas, repito, não temos uma dada definida ainda, né? Então, a expectativa é de alta competição pelo ativo, já que foi tudo returbinado, fizemos investimento em quatro turbinas, realmente é um ativo muito interessante para o sistema elétrico brasileiro. E qual a vantagem, né, da Copel estar vendendo aí 51% ou que seja 50,1% dessa geração aqui que é a maior dela? É o fato dela poder, baseado nisso, renovar a concessão dessa concessão sem pagar nada. Então, ela vai conseguir aí renovar por 30 anos e aí não vai precisar se preocupar com concessão até lá. Então, ela vai deixar todo mundo brigando pelos 51% e vai ficar com uns 49,X aí pra ela, tá? Então, o Credit Suisse aqui avaliou positivamente o valor anunciado da autóloga do governo nessa quarta, acrescentando que os geradores podem interessar aí pelo ativo. A gente já sabe que a Engie vai ser uma delas, provavelmente, embora não haja data fixada para o leilão, tá? Segundo as regras do governo, pelo decreto, né, a venda do controle deve ocorrer 12 meses antes do fim da concessão da indenétrica. Então, a Coppel tem um limite máximo aí pra fazer isso, né? E, como eu já disse, né, 30 anos aí de concessão vai ser renovada, né? E vai mudar aqui o regime de exploração será passado aí de serviço público para produção independente de energia, tá? E quando a gente compara os fundamentos da Coppel com energias do Brasil, a gente vê, então, uma Coppel com dividend yield na casa dos 9%, assim como a Energias do Brasil, ambas aí com ótimos dividendos. A Coppel tem um PL aqui de 5 e pouquinho, a Energias do Brasil praticamente 6. A gente tem que tratar esses números, na verdade, também, né? O Status Invest acaba não tratando e o PVP nos mostra que a Energias do Brasil está um pouquinho mais esticada que a Coppel. Na verdade, as duas estão baratas, mas a Coppel aí está mais descontada, né? Abaixo aí do valor patrimonial, isso é por conta que ela ainda é uma estatal, né? Então, o mercado ainda vê com maus olhos, mesmo ela mostrando um bom trabalho, mesmo aí ela crescendo bastante, melhorando a eficiência e tudo mais, né? A gente vê uma dívida que proporciona, ela está investindo mais aí do que, de repente, a Energias do Brasil, sem grandes preocupações, ela tem aqui uma dívida muito saudável. A Energias do Brasil também está ok, ela trabalha muito bem a dívida, mas ela está um pouquinho mais alavancada que a Coppel, né? Coppel é muito pouco, a gente compara aí com o setor de energia. O ROE e as margens da Coppel são um pouco mais baixas porque exatamente ela está trabalhando aí nessa eficiência. Mas, de qualquer forma, a gente vê uma taxa de crescimento na receita muito boa de 12,85 nos últimos cinco anos, né? Então, isso aqui mostra que a empresa está sim crescendo. A taxa de crescimento do lucro, aí sim, vai mostrar muito também o fator de eficiência que a empresa está trabalhando. Então, é natural que ela até consiga mais que a Energias do Brasil, que, aliás, conseguiu um ótimo número aqui, né? Porque o lucro a gente também consegue trabalhar via redução de custos, né? Trabalhando em eficiência. Então, realmente é normal ela ter isso aqui. Mas a receita, ela fica aí muito próxima da Energias do Brasil, o que mostra que ela vai fazendo um bom trabalho aqui em praticamente todas as frentes, né? E a escolha entre CPL e 3, 11 e 6 vai muito de cada um. É algo pessoal e muda muito também de um dia para o outro, né? Hoje a Coppel 3 está caindo aí contra a intuição, enquanto a 11 e a 6 estão subindo, né? E em termos de dividendo, que é um número, a gente não pode contestar muito, está empate aqui a 11 e a 6. E a 3 aqui um pouquinho abaixo, tá? Deu uma diminuidinha. Ela ainda segue mais descontada. O PVP mostra que ela está menos descontada. Mas como ela paga dividendos menores, não chegou a ficar com um dividendo maior. Mas ficou bem próximo do dividendo exatamente por conta disso, né? Ela paga menos dividendo, mas está mais descontada. Então, o dividendo fica muito igual aí. Vai de cada um. Há quem só avista nas ONs aí por conta de ser as mesmas ações que o controlador tem e há quem invista na maior de liquidez para operar com opções, tá? E aí, no caso, seria a CPL e 6 por hora, né? E falando em termos de dividendos, ela costuma anunciar os dividendos em abril e em dezembro. Então, ainda devem ser anunciados os dividendos nesse ano, né? Então, é muito importante a gente ficar atento às notícias das empresas, porque no longo prazo é o que vai importar para a gente e as notícias são boas para o longo prazo. Mas, às vezes, mesmo sendo boa, a empresa é punida. A gente vê várias vezes isso acontecer. A gente entende que em alguns casos, realmente é difícil do mercado entender se é bom ou ruim, mas a Copel era nítida do que era uma boa notícia. Aquela aquisição feita lá no dia 10 dos complexos eólicos. E olha só, a ação caiu três dias seguidos após o anúncio, né? A gente vê aqui, caiu do fechamento anterior até o fundinho aqui, ela caiu quase 7%, né? E aí, na sequência, vem a recuperação com o mercado começando a entender melhor o case e também tem o cenário lógico externo também, né? A gente vê na terça-feira ontem já subindo mais um pouco e aí hoje vem duas notícias boas aí, né? A entrega antecipada, mas é a notícia da geração aí sendo andando, né? Vamos dizer assim, que o mercado gosta de certeza nas coisas e o mercado já aproveita e já sobe ainda mais. Mas você vê, são altas aí, as duas primeiras pelo menos, foi mais relativo aí a uma repensada, né? Uma reanalisada do mercado em relação à aquisição daqueles portfólios eólicos, tá? Então, às vezes é bom, você fica pensando aí se a notícia é boa ou não, porque o mercado, ele tem as suas dúvidas. Então, às vezes ele bate e, na verdade, é uma boa, ele volta a subir com a ação. A gente viu recentemente aí, né? Com a Cozant despencando e agora ela vai se recuperando, mas é um case muito mais complexo, realmente. Agora, aqui da Coppel, era bem faciozinha, né? Então, a Coppel, em termos de compra, ela bateu aquele número mais legalzinho de 6,20 esses dias, né? Subiu, tá num ponto aqui relativamente também interessante 6,60. Ela sempre é interessante no longo prazo, né? Aí vai de cada um a compra. Eu estou me limitando um pouco nela, porque já tenho bastante Sanepar, então eu evito muita exposição a estatais aí do mesmo estado, mesmo sabendo que a Coppel tem um risco bem pequeno de intervenção, o da Sanepar é um pouco maior, e eu até acredito que não vai ter grandes problemas nas duas, mas é bom aquele negócio, né? Seguro morreu de velho, então eu dou essa diversificada aí. E deixa nos comentários, você tem a Coppel na sua carteira? Tá comprando? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!